E aí, aqui quem fala é o Cario, trazendo mais um vídeo de tutoria para vocês, tá? Hoje a gente vai estar fazendo a configuração do volante PX-NV9. O fogo aceitou Corsa, tá? Foi o primeiro a ser lançado, acredito que em 2014, se eu não me engano. E antes de ir para o vídeo, venho ressaltar que no volante, tá? Aqui no computador, ele só apenas está conhecendo o controle, tá? Como controle de X-Box. Eu seguro o botão mod por 3 segundos, ele não altera mais. Ó, tô segurando, pressionando, ele não faz alteração. Então, você sai de controle para entrada de teclado, tá? Que seria a entrada que é chamada de X-Input. Eu não sei se é problema no meu computador ou de drive, ou se é ou a empresa fez algumas mudanças de forma virtual, né? Online. Então, caso de vocês estejam reconhecidos no comentário, pode deixar aí nos comentários. Vocês estão fazendo para que ele possa reconhecer como entrada de teclado. Onde ele pode reconhecer mais teclas e fica bem melhor de configurar. Agora, vamos lá para o jogo fazer as configurações. Lembrando que eu vou estar entrando agora no jogo pela primeira vez. Então, a gente vai estar aprendendo a configurar juntos. Pronto, já estamos aqui no game. Vamos em Opções, Controles. Aqui, como vocês estão vendo, já tem alguns volantes, né? Mas, não tem o PXNV9. Então, ele deve ser esse aqui, ó. Esse aqui. Então, vamos aplicar. Pronto. Temos a sensibilidade. Lembrando que o acetocóscelo não tem... É... Não tem português. Então, está difícil pra caraca. Aqui está as configurações. São configurações secundárias, tá? Então, não precisa. Essa aqui também não precisa. Pronto. Que bom demais. Pronto. Em... Well Custom. Pronto. Já reconheceu. Ó. Fica aqui. Lembrando que eu coloquei o meu volante em... 270 graus. Mas, aí, vocês podem colocar... O que vocês acharem melhor. Aceleração, tá? Não está funcionando. Não está funcionando. Por que não está funcionando? Porque o método de entrada... É como... O Xbox Gamepad. Então, ele não está funcionando. Está... Aqui é o ArtTag. Acredito que seja... As borboletas... Aqui está pra acelerar e frear. É... Pelo jeito como o meu volante não está apresentando... É... Não está conseguindo reconhecer como... Entrada de teclado. Entrada de teclado. Eu não vou conseguir... Não vou conseguir jogar. O mesmo. Tá... Então, eu vou tentar mais um pouco aqui... Para ver se ele reconhece como... É... Entrada de teclado, tá? Já, já eu volto aqui novamente. É, pessoal. Realmente... O volante, ele não está... Ele não está mudando... O parâmetro de entrada... De controle... Para... Para teclado. Que é... A X Input, né? Onde eu poderia fazer as configurações normalmente... Utilizando cada... Cada botão do volante... Os pedaços e o câmbio. Então, infelizmente, eu não vou conseguir fazer a configuração. E o Acetocorso... Não fica muito legal. Tá? Não sei se é possível nem configurar... Ou se é possível jogar... Um volante... Apenas reconhecendo como... Controle de Xbox. Porque você vai perder muitas funções... Que você pode colocar... Aqui... Por exemplo... O Acetocorso... Você vai correr com... Tem uns carros legais para correr... E você pode usar esses botões aqui... Da forma... Da input... Que é a forma que o computador reconhece como... Controle de Xbox. Você não usa... Se não utiliza... Então... Fica muito ruim. Então... É... Então... Caso alguém... Tenha conseguido... Ou esteja conseguindo... Fazer o computador reconhecer como... O teclado... A entrada AX Input... Que... Deixe um comentário aí... Um vídeo... Explicando de como está fazendo... Para mim poder passar também adiante... Tá? Então... Novamente... Resumindo... Realmente... Não foi possível... Fazer a configuração... Porque... Nessa entrada... Não tem como fazer a configuração... Já vem pré-definido... Lá no jogo... E... Infelizmente... Não... É... Não... Não é possível... Tá? Mesmo assim... Quero deixar o... O... Agradecimento... Pelo... Por estar aqui assistindo o vídeo... E... Pelas inscrições no canal... E que seja... Sempre bem-vindo aqui... Para a gente poder tirar as dúvidas... E saber como é que faz as configurações nos jogos... Tá? Tá? Lembrando que eu não experimentei primeiro... Já vim... É... Coloquei o volante... Para tentar fazer a configuração de primeira... Que aí realmente não dá certo... Tá? Muito obrigado... Tá? Deixa o seu like e comentário... Para mais dúvidas... É só... Entrar em contato comigo... Ou deixar o comentário mesmo... Aí no... No vídeo que vai ser postado em breve... Muito obrigado... E até mais...